Gente, eu passei por um livramento agora, juro. Eu levei alguns minutos pra me restabelecer, porque foi um susto agora que aconteceu comigo. Eu tava saindo do banho e a porta do meu box, a hora que eu fechei, estourou inteirinha em cima de mim. Juro, foi a cena mais assustadora que eu já vi na minha vida. Isso nunca tinha acontecido aqui em casa. Do jeito que quebrou, do jeito que partiu, era pra ter cortado meu corpo inteiro. E a única coisa que eu tive foi um corte pequeno, profundo, mas pequeno, aqui na minha mão. Eu vou botar aqui a imagem dos cestos, dos cacos de vidro que ficaram do nosso box. Olha o estrago, olha o tamanho da porta. Gigantesco aqui, ó. Isso aqui foi o que ficou. Juro, foi o maior susto que eu já tive na minha vida aqui em casa. A porta é igualzinha essa aqui, ó. Desse jeito. Foi essa porta aqui, com essa base, com esse puxador bem pesado, que despencou em cima de mim. Inteirinho. Uau.